. . . Impossível cair nisso, mano, que... CS GO FAST, tente sua sorte. . . Música O que? Quero três que é outro É nóis Se der eu vou atender o seu pedido É da garagem Passou um bomba, passou um bomba, tudo bomba Tá, tudo bem, tá tudo bem Boa Boa, mano Nice moleque, me dou Amei, tô indo pelo meio Com a minha marca aí Faltou me ajudar, né? Tá onde ele? Onde você tá indo, amarelo? Tá tudo bem, amarelo Calma aí, velho Aqui, bomba Mais um, mais um Outro aqui, xadrez, xadrez Ah, que isso, tá miado Tá miado o outro Ah, acabou, acabou Boa Boa Ficou rodou igual o que mudou e caçando Porta azul, porra Deixou o cara a porta azul me pegar Tem outro Mais um Boa Pega minha alpe aí, depois pra mim Dropa aí, dropa aí, uma pp7, hein Valeu Tem mei Tem mei? Eu tô roxado aqui, esse passarel Ouvi a porta azul Meu Deus, o cara não morre Tem mei Muito de cara do lona, velho, muito Fica aí, fica aí Smocar aqui É Defuso, defuso Ah Tem porta azul, mano? Olha o meio aí, roxo Tem um na esquerda aí, na garagem Um na esquerda na garagem Eu matei, matei, matei Matou Caralho Ficou Não tem como desistir, não, velho Não, se sai um, tem como Não, não, não Depois do décimo terceiro round não dá Fez 13 O norte do jogo é selado vai que eu vi chute o toyota vi chute a porta azul ai ta meio foda penei pra caramba contra esse cara entra comigo pode tirar a cara tira a cara que não ta afundado carai moscou moscou vai entrar pera que eu vou smocar lá vai entrar moro to va la la ai o cara aqui dentro mano aqui vai entrar aqui ó já ta dentro da garagem ainda na cara mano que isso e e e ai para ai ia moscar de novo mano dependendo dessa mania dos cara ver smoke e deixar queda valeu na hora de jogar com um level baixo é que tipo você põe uma smoke eles ignoram a smoke eles acham aquela smoke é um nada e é só a bala tensa mas é isso se vocês querem mais vídeos desse tipo deixem o like e e e e e e mas é isso se vocês querem mais vídeos desse tipo deixem o like nesse tipo de vídeo mais editado um comp mais como posso dizer compacto né só com os melhores momentos deixem o like se vocês querem mais vídeos desse tipo e é isso aí mano até o próximo vídeo aqui no canal cachorro 337 um abraço do rio pra cada um de vocês falou e e e